Música As categorias e base do clube hoje fazem amistosos contra a equipe de Cambira Desde o sub-7 até o sub-15, são 5 amistosos nessa manhã de domingo Paulinho, qual que é a avaliação que você faz? É importante, no primeiro semestre os meninos praticamente participaram da liga em Londrina Agora se preparando para o calendário do clube no segundo semestre O time do Mamadeira que só havia jogado uma vez desse ano, voltou a jogar O Fraudinha e o sub-15 nosso, que nós hoje colocamos só os meninos que também não participaram do campeonato da liga em Londrina Foi muito bom, estão indo muito bem, estou gostando E os meninos que foram campeões lá, nós deixamos descansar e agora para as próximas semanas nós vamos marcar um amistoso para eles É, teve jogo do Suíço no sábado, o Thiago joga o Suíço e agora vem ver o mais novo Você acha que se for genética, vai jogar bola igual você, né? É, pelo menos tem a possibilidade de ser melhor do que o pai, né? Porque a geração que vem a gente tem como aperfeiçoar cada vez mais, né? Ele é um menino bem voluntarioso, né? E muito esforçado E diz que a fruta não cai longe do pé e é zagueiro também, né? Assim como o Thiago Mas é bom o esporte interage com as crianças e faz com que eles cresçam aí mais amigos e mais colaboradores com todo mundo É importante esse trabalho que o clube faz com essa garotada? Sim, de suma importância, porque a gente vem conversando dentro de casa também E a gente sabe onde que eles estão participando e com quem que eles estão participando Além da gente conhecer os pais das outras crianças também Obrigado pela entrevista Valeu, valeu, um grande abraço e boa sorte aí Cada vez que eu entrevisto o Evaldo, ou que eu vejo o Evaldo, eu vejo que eu estou ficando velho, cara Na sétima série, o Colégio Mãe do Divino Amor deu aula para o Evaldo Cara, quanto tempo faz isso? Faz tempo e coquinha Faz tempo, aquele tempo era bom também, né? Importante é a nossa amizade, estar aqui no clube prestigiando, meu filho jogando Então eu acho que isso é o mais importante Que nós não perdemos essa amizade, o pessoal está aqui, meu filho aqui hoje Isso é gratificante Evaldo, qual que é a importância desse trabalho que o clube faz? Muito importante, você vê, o Samuel nem dormiu à noite Expectativa, emoção de estar aqui e a gente vem incentivar Está todo mundo aí, a família inteira reunida para assistir Obrigado pela entrevista Isso, obrigado Bom, a família está dividida, o Emerson está jogando futebol suíço lá embaixo Na sede de cama, mas senão estaria aqui, né? E vem ver o filhão, né? Agora vem cá Como professor, como educadora, qual que é a importância desse trabalho que o clube faz com a criançada? Sendo que o seu filho no primeiro semestre foi apontado um dos destaques do clube na Liga de Londrina O que que isso tem a ver no desenvolvimento dessa criança? Nós temos acompanhado o trabalho do pessoal do futsal já há algum tempo E a parte técnica tem melhorado muito Nós estávamos conversando, nós mães ali Não só a parte técnica, mas o amadurecimento na vida pessoal deles É o perder, o ganhar, usar isso no dia a dia deles Melhorou bastante O encarar esse perder e esse vencer Agora, como pai e como mãe, é igual a propaganda do Gelol Não adianta só estar ali presente Tem que participar, tem que vir, tem que apoiar Como vocês fazem Obrigado pela importância que vocês dão ao clube Não, nós que agradecemos Porque tem sido feito um trabalho muito importante Muito bom E a gente tem visto o resultado disso na vida deles É bacana Nós que agradecemos vocês Obrigado Obrigado